Quanto mais tecnologia eu põe na minha propriedade, mais qualidade eu tenho na minha produção. Essa é uma história mais da tradição de tobacco, tradição e dinheiro. Com os profissos do tobacco, Edevaldo investiu na tecnologia e diversificou sua farm. A modernização de processos no nível de campo fez o trabalho da família diária mais produtivo, gerando mais conforto no trabalho e qualidade da vida. Agora é muito mais fácil, a gente instala as máquinas, só vê, faz todo o trabalho. Vale a pena investir nessa tecnologia de irrigação, porque a gente ganha com mais qualidade na produção e menos mão de obra. Agora, ele cria a prosperidade, encorregando a sucessão de crianças no estado rural. Com a tecnologia, boa produção, boa renda, muita propriedade grande não tem a renda que a nossa propriedade tenha. Isso é um motivo que faz ficar no campo, que segura. Producer Cindy Tabaco